Mais uma vez aqui na Personal Físio, com a fisioterapeuta e educadora física Josiane Barros. Eu vou voltar, a gente vai voltar a falar vários assuntos, mas esse final de semana, e eu uso ela como pauta. Esse final de semana a gente estava conversando, estava com os amigos, e veio uma questão novamente de dor no nervo ciático e hérnia de disco. Como eu já me acho entendida, porque eu fico aqui recebendo as informações dela semanalmente, ela já me explicou, e eu lembrei que há um tempo atrás ela falou no programa que quando tem dor no ciático, inflamação no ciático, é porque a hérnia de disco já está comprometida. É isso mesmo? Aí eu falei isso para as pessoas, as pessoas, não, uma coisa é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não, tem relação. Então, crises recidivas de inflamação de nervo ciático são provenientes de uma compressão na coluna. Existem vários graus de compressões na coluna. Então, não é que, ah, já estou com uma hérnia de disco grave. Depende. Então, nós temos uma compressão, por exemplo, só por uma desidratação do disco intervertebral, ele perde líquido, se ele perde líquido, ele achata. Porque a função do disco intervertebral, ele é o amortecedor da coluna, ele evita com que eu tenha atrito entre uma vértebra e outra, e que eu tenha um pensamento da raiz que passa atrás, que é a raiz nervosa. Existe todo um comando nervoso passando atrás desses discos. Então, porque, de onde vem essa relação? Se eu tenho um comprometimento desse disco, que ele começa a perder líquido, começa a achatar, o amortecimento da minha coluna começa a ficar prejudicado, ele achata e aí ele encosta atrás nos nervos. Se esta compressão for especificamente em lombar 4 para baixo, L3, L4, L5, S1, eu vou ter uma dor na coluna junto com a inflamação de nervo ciático, pela localização da compressão. Se for uma hérnia de disco, que no exame muitas vezes vem como protusão de disco, o que quer dizer isso? Tudo que é protuso está indo para frente. Então, o ombro protuso, é um ombro assim, uma cabeça protusa, ela é jogada para frente. Disco protuso, ele começou a sair de dentro das vértebras, ele perde o alinhamento dele normal, saudável, e ele começa a encostar numa ramificação nervosa. Se essa ramificação for em L4 para baixo, eu inflamo o meu nervo ciático. Então, crise de higiene de disco, elas são sempre acompanhadas, dependendo da localização, de dores com irradiações, que é aquela dor que caminha, é aquela dor que formiga, parece que tem um fio que dá choque. Por exemplo, eu voltei do Carnaval de Salvador, pulei, a pessoa pula. Voltei com a dor no ciático, assim, na perna inteira, na direita, assim, mas parecia que estava inflamada. Sabe aquela dor, meio que, não estava formigando, mas estava inflamada. Aí a gente passa aqueles gelóisinhos, é porque a gente não vai perturbar a fisioterapeuta no meio do feriado. Pode ser alguma coisa lá na arna de disco? É, então, já existe algum comprometimento ali. Porque a pessoa pulou? Exatamente, porque é o impacto, né? Então, assim, se eu já tenho uma desidratação, se eu já estou começando a ter uma compressão aqui e eu pulo, eu vou fazer atividade de impacto. Então, pacientes com compressão, a gente não indica fazer corrida, fazer caminhada inflamada. Mas quando eu corro, eu corro. Eu não sinto dor. Foi lá. Eu tenho um outro problema, a pessoa já se desabafou. Você corre de tênis, você corre com calçado apropriado, que ajuda a dissipar esse impacto. Você estava de salto, não estava? Não, de salto não. É, mas não estava de tênis. Então, é todo o peso do teu corpo em cima da coluna em uma região que você já tem uma compressão. Se você passou aquela pomadinha, tomou um remedinho e aliviou, é porque a sua compressão ainda está no início. Mas as pessoas vão tapeando assim durante um tempo. Chega uma hora que vem uma crise muito grande. É porque você não tratou no começo, e aí a sua arna de disco, ela foi agravando ao longo dos anos. E o tratamento pode ser alongamento a princípio? No quadro inflamatório, no quadro álgico, jamais. É repouso. Então, pinçou. Você não consegue realizar os movimentos que você fazia hoje, você está com os movimentos limitados, existe um processo inflamatório. Você precisa começar um tratamento analgésico e anti-inflamatório, que envolve a fisioterapia em aparelhos, envolve a acupuntura, envolve terapia manual, que é fantástico, ventosa terapia e repouso. Começou a melhorar, começou a aliviar, o certo é o paciente fazer RPG, associado ao pilates, associado a uma quiropraxia. Para quê? Para a gente tratar mecânica. Porque existe um desvio na coluna, ou uma alteração mecânica de postura, que leva você a comprimir o disco. Tem uma causa mecânica, ele não vai comprimir do nada. A não ser uma pessoa que tenha um trabalho braçal muito forte, que pegue muito peso, que flexione muito a coluna à frente, atividades do dia a dia, que abuse demais na academia, que a gente vê muito isso. Mas, mesmo assim, duas pessoas abusam demais em um exercício, pegando muito peso. Uma é mais suscetível a desenvolver do que a outra. Por quê? Porque existe toda uma causa mecânica nisso. Tudo isso que ela falou, acupuntura, ventosas, tratamentos de fisioterapia manuais, quiropraxia, RPG, pilates, tudo isso tem aqui na Personal Físico. Eles têm todo esse trabalho com vocês para atender melhor. Aí você falou uma coisa que é sobre ventosas, que na Olimpíada ficou muito na moda. Vamos falar no próximo programa? No próximo programa a gente vai falar daqueles ventosinhas. Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. Tchau.